Fala galera, aqui é a Isadora, jogadora de futebol feminino do Flamengo. Se você quiser acompanhar tudo sobre o esporte, futebol, ginástica, tudo sobre o esporte, não deixem de acessar o canal Domínio Rubro Negro para ficar por dentro de tudo. Um abraço. Boa tarde, Nação Rubro Negro. E uma boa tarde também para o pessoal da Embaixada Flávia Campinas. Estamos iniciando mais um Dois Toques nessa tarde de terça-feira, de segunda-feira, desculpe, dia 13 de fevereiro. E, como sempre começamos, pedimos o seu like e que você compartilhe o vídeo para que tenha mais visualizações, que o canal possa crescer e ter um pouco mais de credibilidade junto ao YouTube. E vamos dar uma pinceladazinha aí no mercado da bola. O Flamengo mostrou um certo interesse em trazer o jogador Vieto, atual Relau. É um jogador de 30 anos que jogou agora no Mundial do Clube. Jogou muito bem as duas partidas, por sinal. Eu acho que seria uma boa contratação para revezar com o Arrascaeta, que o Arrascaeta vai jogar poucos jogos. Não deve jogar mais do que a metade dos jogos. Então, provavelmente, seria um jogador para jogar a metade dos outros jogos, em lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta nunca conseguiu cumprir aquela meta de 4 mil minutos por ano, que essa cláusula de contrato que daria um direito a 25% de aumento no contrato dele. E isso que o empresário dele brigava todo ano que queria o aumento, mas ele não cumpria a meta. E, provavelmente, esse ano, o Arrascaeta não deve jogar mais do que 50% das partidas do Flamengo. O Flamengo precisa ter uma reserva para o Arrascaeta. E o Vieto, eu acho que é uma boa aquisição, apesar de já ter 30 anos. Mas, em compensação, ele veio de graça para o Flamengo, porque ele já pode assinar um pré-contrato. Então, seria só questão de acertar uma luva com ele e salários. E a outra novidade é que já tem o Tube aí divulgando que o West Ham quer comprar o Pedro. A única coisa que aconteceu até agora, saiu um noticiário lá na Inglaterra, que o West Ham havia mostrado interesse, que tinha gostado do Pedro, e que faria uma oferta em torno de 40 milhões de euros para o Pedro. Primeiro que eu acho que 40 milhões, se o Flamengo vender o Pedro por 40 milhões, se for verdade, não está na época da janela deles ainda. Eles talvez estejam especulando, fazendo o certo, planejando as compras para a janela do meio do ano. Pode ser que alguma hora seja feita aí alguma consulta ao Flamengo, se o Flamengo se interessa de vender o jogador. E por quanto? Para ele já ficar com alguma coisa engatilhada para a janela no meio do ano. E que é o correto. Você se planejar antes, para na hora da janela você estar com tudo negociado, você fazer a compra efetiva. Então, agora, eu acho que o Flamengo não vende por 40 milhões, primeiro que não vai encontrar o jogador da qualidade do Pedro por esse preço. E, segundo, o Rodolfo Lanini foi bem claro quando fez a renovação, a ampliação do contrato do Pedro até 2027, que ele só venderia o Pedro pelo valor da multa, que é 60 milhões de euros. Esse valor, o Flamengo até traz um outro jogador. Mas o que adianta você vender o Pedro e gastar o dinheiro com outro jogador? Porque você vai trazer um jogador da qualidade do Pedro, você não vai gastar mais menos do que esse, menos do que 60 milhões de euros. Então, é a mesma coisa do João Gomes. O Flamengo, para trazer um bom volante da qualidade do João Gomes, vai gastar quase o que vendeu ele. Quer dizer, aquele negócio bom que o Flamengo fez com o João Gomes. Vai ter que gastar o dinheiro dele para trazer um outro volante, porque o Flamengo precisa contratar outro volante. Um cara marcador, um pitbull, como era o João Gomes. O Flamengo precisa de um pitbull ali. E se o Flamengo não fizer essa aquisição de um outro volante, pode sofrer em alguns jogos, como sofreu nos Jogos do Mundial, que nos mostrou algumas coisas que precisam ser acertadas. Então, e a outra notícia do mercado da bola é que o Gustavo Henrique, o Fenerbahçe, já mostrou a vida do Flamengo, que vai devolvê-lo no meio do ano. Não, vai ficar com ele. Ele pagou o melhor e-mail pelo seu empréstimo e vai... Se quisesse ficar com o jogador, ele iria pagar mais o melhor e-mail. Então, mas ele... De euros. Mas ele já comunicou que não vai ficar com o jogador, que vai devolver. Campeonato Mundial de Clubs. O Flamengo jogou com o Halle na sábado e ficou em terceiro lugar no Mundial de Clube. Eu acho que o mínimo que a diretoria do Flamengo deveria almejar e que a torcida do Flamengo estava almejando é jogar a final com o Real Madrid. Ganhar ou não seria outra coisa. Ganhar realmente o Real Madrid é difícil, porque eles têm um bom time. time muito bom. A tendência maior é que o Flamengo perdesse o jogo, até porque não está bem fisicamente, não está rendendo durante os 90 minutos o que deveria de render. Então, mas se pelo menos o Flamengo perdesse com honra, poderíamos ganhar. Iamos torcer para ganhar, mas se pelo menos perdêssemos com honra, jogando bola, seria uma façanha que poderia ser elogiada pela torcida. Agora, essa diretoria mostrou que, além de ser incompetente para continuar gerindo o futebol do Flamengo, para fazer com que o Flamengo suba de patamar, para que consiga se manter como líder no Brasil e líder na América do Sul, o Flamengo tem que subir de patamar, porque outros times já estão chegando no patamar do Flamengo. Palmeiras é um deles. mostrou que é banana também. Eu acho que o que a FIFA fez com o Flamengo foi uma desconsideração monstruosa de tirar o jogo do nome da cidade agora e voltar o jogo para Rabat. torcida do Flamengo já tinha comprado o ingresso, que dava direito a assistir os dois jogos, assistir o jogo do terceiro lugar e assistir o jogo principal da disputa do título. E foi obrigada a sair... Aliás, desculpe, a Iassim Rabat foi obrigada a voltar para a Tanger, a final seria em Rabat. As duas finais, a disputa do terceiro lugar e a final. E obrigaram o Flamengo a voltar para a Tanger, para jogar em Tanger, porque foi um pedido da federação local. Não tem pedido de federação local, eles já estavam sabendo o que ia ver. Foi como aconteceu na última decisão também, os dois jogos no mesmo dia. Então o Flamengo jamais deveria ter aceitado isso, até dizer, olha, eu não jogo. Ah, vou levar a W-O, vou levar a W-O, mas eu não jogo lá. Eu estava programado para jogar aqui em Rabat. E eu vou jogar aqui. Se não jogar aqui, eu não jogo. Porque eu vou prejudicar a minha torcida. A minha torcida toda já comprou o ingresso para cá. Muitos torcedores. E eles não vão, temos torcedores que não têm condição de se deslocar para a Tanger, como muitos não tiveram condição de se deslocar para a Tanger. Assistiram o jogo do Real, ao invés de assistir o jogo do time deles, quando eles puderam assistir os dois jogos. Quer dizer, o sujeito ia ter que pagar uma passagem para a Tanger, provavelmente uma hospedagem em Tanger. E a entrada, eles iriam, o jogador, os que fossem assistir em Tanger, não precisariam pagar a entrada. Mas teria que você se deslocar e teria que, talvez, pagar mais uma estadia, por Tanger. Agora, você pagou para ver os dois jogos. E o Flamengo não fez absolutamente nada para defender os seus torcedores, como já fez em várias outras situações anteriores, em que os torcedores do Flamengo sofreram agressões, sofreram humilhações, e o Flamengo não fez absolutamente nada em defesa dos seus torcedores. Então, os torcedores esperarem alguma coisa dessa diretoria do Flamengo em favor deles, não esperem, porque não vai haver. Então, mais uma vez, decepcionante a atuação dessa diretoria, que, além de ser incompetente, se mostrou que é uma diretoria banana, como já mostrou em várias outras ocasiões. Esses dois títulos que o Flamengo disputou, a Supercopa e o Campeonato Mundial, nos mostrou que houve várias falhas, como anteriormente. Quando o Flamengo se qualificou para disputar a Supercopa, quando ganhou a Copa do Brasil, e se qualificou para disputar a Recopa, no Campeonato Mundial, quando ganhou a Libertadores, isso foi 30 de outubro, o Flamengo tinha que ter começado o seu planejamento ali, se fosse uma diretoria profissional. Ali eles tinham que começar o planejamento. Eles sabiam que o Flamengo ia ter uma disputa, tinha 28, no final de janeiro, não estava definido ainda o dia, mas sabia que seria o final de janeiro, a Supercopa. e o Mundial seria início na primeira quinzena de fevereiro. a Supercopa seria no final de janeiro, e o Campeonato Mundial seria, não estavam definindo as datas ainda, mas seria na primeira quinzena de fevereiro. Então, ele sabia que até a primeira quinzena, até o dia 28 de janeiro, ele já devia estar com o time, se não na ponta dos cachos, mas muito bem preparado fisicamente já. Então, o que eles tinham que fazer com esses jogadores, que jogaram dia 30? Chamar e dizer que vocês estão de férias a partir de hoje, e vão voltar para treinar dia 1º de dezembro, porque a partir do 1º de novembro, eles entrariam de férias, e voltaria ao 1º de dezembro, porque a gente precisa se preparar para disputar a Supercopa em 28 de janeiro. Mas não. Eles deram 60 dias de férias. Se não foi 60, foi quase 60. Porque eles jogaram dia 30 de outubro e voltaram a treinar dia 26 de dezembro. Eu não sou grande treinador de educação física, mas acompanho futebol há muito tempo. Todo mundo sabe que você, para botar um atleta em forma, um atleta que parou 15 dias, é um tipo de preparação bem mais rápida. Um atleta que ficou parado um mês, é um pouquinho mais de tempo que você leva a preparação. Um atleta que ficou parado dois meses, é muito mais tempo de preparação que você tem que dar para que ele realmente fique em forma. E foi o que aconteceu. E tem outro. Os jogadores queriam voltar dia 2 de dezembro, dia 2 de janeiro só. E se dependesse do Marcos Braz, não tenham dúvida que o Marcos Braz ia deixar eles voltarem só em janeiro. nessa hora que o Rodolfo Landim, pelo menos nessa hora, ele deu uma de presidente e falou, não, vou voltar, deve ser em dezembro. E a outra metade do time, que continua disputando o Campeonato Brasileiro até 13 de novembro, voltaria de férias às 13 de dezembro. O Mário Monteiro estava livre no mercado. Era só o Flamengo chegar e contratar ele. Mário, eu preciso de você aqui no começo de dezembro para começar a treinar o pessoal. Um mês antes. Isso tinha que ser feito em 30 de novembro. A partir de 30 de novembro. Eu preciso de você daqui a um mês, no começo de dezembro, aqui, você traz a sua equipe porque nós vamos começar o treinamento físico dos jogadores que estão voltando de férias. O departamento médico já está lá, está à disposição. Porque o primeiro órgão que atua quando os jogadores voltam de férias é o departamento médico, é a equipe de fisiologistas que vão fazer os exames de todos os jogadores, vão fazer o mapa fisiológico de todos os jogadores para ver em que condição está cada jogador e até dividi-los em grupos de preparação física. Porque vão ter jogadores que vão precisar perder mais peso, outros jogadores vão precisar perder menos peso. Então, esse é o primeiro trabalho dos fisiologistas. Isso estava lá na disposição do Flamengo. Era só o Flamengo chamar. Olha, o departamento médico avança que os caras vão voltar de férias até primeiro de dezembro. Agora, isso tudo depende de planejamento que o Flamengo não fez. O Flamengo não fez. E se ele quisesse realmente ganhar o Campeonato Mundial, quanto é a multa do técnico Cláudio Corinthians? Pagava a multa dele e ele começava no dia 1º de dezembro também. O Flamengo não tem dinheiro para pagar a multa do Vitor Pereira? Isso seria uma diretoria profissional. Eu teria pensado nisso também. Falei, Pereira, qual é a sua multa lá? A minha multa lá é um milhão. O Corinthians é um milhão, é dois milhões. É três milhões aqui, o Corinthians é três milhões. E o cara começava a trabalhar no dia 1º de dezembro também. Mas se não fosse assim, quando ele chegasse aqui dia 2º de janeiro, ele já encontraria o time numa preparação já de um mês. Quando o jogador não está de preparação já bem avançado, precisando apenas de polimento. E se preocuparia só com a parte tática. Ele, inclusive, teve que levar a parte física em consideração para fazer a escalação do Flamengo. Ele falou isso. Ele tinha que se preocupar também com a parte física dos jogadores e prejudicou a parte tática do time o estado físico dos jogadores. E, além disso, as promessas não cumpridas e os reforços que ele deveria trazer. Marcos Braz, na época das eleições, ele prometeu que traria quatro reforços para o Flamengo, para o Mundial de Clube. Inclusive, um de renome internacional que pararia o aeroporto. Foi em todos os chats que você possa imaginar, foi em todos os programas de youtuber que você possa imaginar, para tentar se reeleger deputado federal, usando o Flamengo na campanha política. não se elegeu. O que aconteceu? Não contratou ninguém. Então, o Marcos Braz, ele não é gestor, ele é político. Ele não pode continuar sendo o manda-chuva do futebol do Flamengo. se o Flamengo tiver aspirações futuras. Essa diretoria do Flamengo precisa se esquecer do passado, deixar o passado de lado e começar a pensar no futuro. Porque parece que eles estão vivendo ainda 2019. A época de ouro que o Flamengo teve nos últimos anos foi 2019. Foi quando ele ganhou títulos jogando futebol. porque nós ganhamos outros títulos sem jogar o futebol que o Flamengo sabe jogar. Que a gente sabe que o time sabe jogar. Ganhamos títulos, mas sem jogar o que o Flamengo pode jogar. E o que aconteceu? Não vieram os reforços, deram 60 dias de férias para os jogadores, para outros 45, e o Flamengo entrou nessas duas competições visivelmente abaixo fisicamente do que os outros adversários. Tanto que o Palmeiras. O Palmeiras, no segundo tempo, continuou correndo como estava correndo no primeiro. O Flamengo abriu o bico no segundo tempo. O Torreirol, a mesma coisa. O time que tinha jogado uma prorrogação três dias antes e jogou com o Flamengo três dias depois e jogou com intensidade o jogo todo. E a prorrogação que ele tinha jogado não tinha sido aquela prorrogação que os times querem levar para o Pelo, de ficar tocando bola para lá e para cá, não. Foi uma prorrogação muito intensa como foi o jogo de futebol. Vocês jogaram três tempos, três dias antes e foram melhor fisicamente do que o Flamengo. Agora, será que em dez dias essa preparação do Flamengo vai melhorar tanto assim para conseguir correr contra o Independiente Del Valle? Fazer uma partida fisicamente bem feita contra o Independiente Del Valle? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo só vai estar bem fisicamente daqui a mais um mês. O Flamengo ainda vai levar mais um mês para entrar na sua plenitude e na sua forma física. E lá, os caras vão correr, não tenho dúvida nenhuma. Então, os títulos que o Flamengo ganhou ultimamente, o Flamengo vem mal fisicamente, ainda mais de hoje. o Flamengo já veio há três anos sofrendo com a preparação física. Porque, depois que a equipe do Jorge Jesus foi embora, nunca mais nós conseguimos formar uma equipe de preparação física da qualidade da equipe do Jorge Jesus. Em que ele tinha muito menos opções de banco, entrava nos jogos com o que ele tinha de melhor, ele poupava jogadores, tanto que esse time titular do Flamengo, em quase 80 jogos que o Flamengo fez, 70 e tantos jogos em 2019, esse time só entrou completo, oito vezes em campo. As outras oito vezes tinha sempre a troca de um jogador ou outro, mas ele sempre entrava com o que ele tinha de melhor. E é o que o Vitor Pereira faz também. Esse negócio de fazer dois times foi a invenção do Dorival Júnior, isso não existe. Nenhum time do mundo faz isso, pô. de montar dois times, o Real Madrid não faz isso, tem um eleuco muito melhor do que o Flamengo, o Manchester City não faz isso, o Manchester United não faz isso, o Bayern de Mourinho que não faz isso, só o Flamengo que inventou de fazer dois times, um para a Copa e um para disputar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem dois times de igual categoria. Para poder fazer dois times, ele tem que sempre entrar, fazer o rodízio dos jogadores e entrar em campo sempre com o melhor time que ele puder. o Flamengo